Música Por mim está você E você vem me amar Me joga na cama Pra sempre perder E agora eu saber também Vem a vida na morada Vem a vida na morada Vem a vida na morada Vem o meu Teu fico perto do meu filho Teu fico perto do meu filho O meu salgado Teu fico perto do meu filho Teu fico perto do meu filho Então a bola gosta E durante me Meio Vem a vida